As regras mínimas para o tratamento de prisioneiros, conhecidos como regras de Mandela, foram lançadas no início de outubro em homenagem ao ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. As novas regras vão ajudar os países do mundo todo a tratarem de seus presos de acordo com o padrão internacional. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.